Essa mulher bebia e dirigia ao mesmo tempo, quando de repente viu um brinquedo do Mickey Mouse bloqueando o meio da estrada. A mulher bêbada saiu do carro para ver, mas não havia ninguém por perto. Ela jogou álcool no Mickey Mouse e acendeu um isqueiro, depois o chutou para o lado e continuou dirigindo. Mas não sabia da burrada que tinha feito. Se você quer, fica a salvo de like e comente no vídeo. Foi então que uma mulher estranha com um brinquedo do Mickey Mouse apareceu na frente do carro. A mulher dentro do carro abriu a porta e esperou a mulher estranha entrar. Quando ela entrou, a mulher do banco de trás estava toda suja e pálida, como se estivesse presa naquele lugar por muito tempo. Então ela perguntou curiosamente à mulher do banco de trás o que tinha acontecido. Mas a mulher do banco de trás não disse nada, como se tivesse perdido a minha vida.